Música Quer dizer que você é tatuadora, mano Tatuadora Trouxe os materiais aí? Trouxe o material, lógico Dá pra gente ver aí? Bora E tá treinando, cara? Então, cheio de quarentena Cheio de quarentena, né Tá, tô magrela Mas você trabalha, a sua vida é ser tatuadora Eu sou tatuadora, empreendedora Eu tenho uma marca de biquínis também E agora vou estar lançando meu canal no YouTube Tu guru motivou, né? Motivou Eu te acompanho já tem um tempo, mano Porque eu queria fazer... Lembra que a gente conversou? Então eu lembro, a gente conversou por vídeo Nossa, foi em 2018 quando a gente conversou Olha lá, galera Eu queria fazer essa tatu dela aqui, ó A sua... A beira Por que você fez a beira no pescoço, mano? Qual a... É o mel, né? Tem isso? É o mel, né? Vou fazer essa parte Você tatua desde quando? Faz cinco anos que eu tatuo E antes fazer o quê? Fazer dificuldade de nutrição Sério mesmo? Sério E como é que você falou? Vamos largar tudo e vamos montar uma parada de... Então, tudo começou quando eu comecei a fechar esse braço Foi um amigo meu Tem uns ET aqui Cadê os ET? Ó, derretendo Aqui tem as naves Que tem ET, o aníquo mais dói Não terminei, né? Caramba, velho Olha que legal, mano Aí aqui é um baú abrindo Os bichinhos estão saindo na piscodelia E tal Em direção à nave abduzindo Que beleza, mano E você... Tipo... Duas armas no peito, mano Como assim? Por que que as armas? Do nada? Não sei o estilo? Ah, a gente vê alguma imagem que gosta e já lança, né? Quem vai ser a primeira a tatuar? Já viu alguém aí já querendo? Então... Eu acho que a Maria tava querendo tatuar, né, Maria? Então... Ela falou alguma coisa... Ela falou alguma coisa sobre fechar o braço Eu já perguntei pra ela se é tatu preto Que eu gosto bastante de fazer florais É... Meter tatu no peito? Não No braço Tá tudo preto Tá tudo preto Black work É... Sabe aquelas... Tipo indiana, aquelas coisas, sabe? Com flor Sim, então eu gosto de fazer florais Exatamente O meu maior público é feminino Eu também faço tatuagem masculina Mas o meu maior é feminino E eu faço bastante florais também Eu faço o braço da moça Você tem tatu no rosto, mano Não há na testa Liberdade Liberdade já Sua mãe não fica pistola, não? Não, meu pai e minha mãe Nós super me apoiam Eu tenho aqui também perseverança Como que você falou? Sua mãe e seu pai o quê? Super me apoiam Mas você falou uma gíria do seu estado lá, né? Eu falei liberdade já Não é alguma coisa Que estado que você é? Eu sou do Paraná, que ele chegou Nasceu lá? Aham Ficou legal, né Aí eu tenho a agradecer aqui também Nossa, que dói pra caramba, mano Olha isso, velho Que dói um pouquinho Mano, vai ser diferente, velho Todo é diferencial, né? Tô montando aqui o esquadrão classe A, tá ligado? Eu amei É polícia, é tatuadora e vai tatuar todo mundo na mansão, mano Trouxe tinta aí? Então, trouxe Trouxe Eu trouxe um presentinho pras meninas Só não repara a bagunça, né? Trouxe aqui um presentinho pras meninas Que depois eu vou tá dando Vou dar um escolherzinho aí Ah, um biquinizinho Que eu tenho a marca de biquíni E o meu lateral de tatu Tá nessa moça aqui Você tem tatu na coxa, mano Só que Nossa É uma chola O que que é uma chola? É uma o quê? Como que é o nome? É uma chola Chola? Chola Aí, Beto Tem um chola aqui, mano O que que é uma chola? É aquelas mexicana Aquelas mulher mexicana Mano, dói muito Eu quero fechar minha perna, mano Então, aqui dói um pouquinho Chorou? Atrás da coxa dói um pouquinho Nossa, aqui dá O fraco não alcança a meta Aí, eu tenho Aqui também dos racionais Que é uma unha que pertence a Deus Mano, você é toda tatuada Tem algumas aqui, né? Da onde? Aqui? Tenho Tem mesmo? Tenho Como que é? Você vai no tatuador? Eu quero tatuar ali de boa Então, a maioria das minhas tatuas Eu fiz em convenção de tatu Né, gente Agora não mais por causa da pandemia Mas Faz um ano também que tô parada em convenção Mas Cinco eventos, assim, por ano E a maioria das minhas tatuas eu fiz no evento Ou seja Tatu direto, assim Esse peito aqui foi 15 horas pra fazer o ano inteiro E esse trabalho é, tipo, de pirata? De pirata não, de marinheiro Porque é um traço mais grosso É tipo, o traço do meu É old school Old school tem um traço mais sólido mesmo Traço grosso É uns marinheiros Não é bem old school É meio que o neutral De meio old school Mas eu Caramba, eu vou fazer essa Sabelha Sabelha em algum lugar, mano Dá pra gente lançar a dele Então é isso Tem algumas por aí, né? E agora a sua meta é Tatuar todo mundo E meter o shape aí, né? Agora a minha meta É focar no meu canal do YouTube Que tem muito conteúdo legal Que eu quero falar um pouquinho Sobre algumas coisas que eu passei Relacionado a tatu Algo relacionado a autoestima O porquê de eu quis ter uma marca de biquíni O porquê eu acho biquíni interessante Pra mulher Muitas mulheres têm Meio que um receito, né? Um medo de usar biquíni Por não se encaixar dentro dos padrões E o porquê que eu resolvi lançar a marca de biquíni Pra tá levantando a autoestima da mulherada E também em relação a tatu, né? Porque tatu querendo ou não Aumenta a nossa autoestima Sim, mano Olha isso aí, mano Tá tudo feito Qual tatu mais doeu? Você lembra? Se eu te falar que foi do dedo Que nem terminei outra mão Sério, mano? Sério O dedo é de boa, mano Foi do dedo e da panturrilha também Essa daqui eu chorei pra fazer Dá muito, dá muito, mano Eu sei Eu parei também uma no meio Essa daqui eu chorei pra fazer E no joelho? No joelho? Se eu te falar que no joelho eu achei de boa De boa? No joelho eu achei de boa Na bunda, assim Foi insuportável também Fiz uma conversão de tatu Foi sete horas de tatu Acho que foi esses lugares Quantos lugares, panturrilha, dedo e bunda Acho que foi os lugares que mais gostaram Vai tatuar já? Já vai escolher o desenho? Já, hoje Caramba, você aguenta Contuar hoje já? Rápido assim? Então vamos ver, né? Aí, ó Se marcar a gente já lança Aí, ó Eu topo Topo? E vai fazer o que? O braço mesmo? Eu faço Já mostro o desenho pra ela Ela já me ajuda A dar uma diferenciada nele Vamos pra cima Vamos ver no tatuar Você vai ser o primeiro a tatuar, pai Ai, meu Deus Conhece a Ana? Ela tatua? É, pai E ela veio só pra tatuar você Cuidado em especial Lá de Curitiba Sete horas de viagem de ônibus Porque, assim O anão do hype, pai Você vai colar no rolê Vai colar no rolê comigo? Eu vou te Uma tatuajona Cheipado Você já quer fazer o que? Você já tem o que em mente? Oi? Foi tatuam a Maria, né? Primeiro eu tenho a minha Primeira tatuagem, né? Qual que vai ser? Tem que ser a história? É A Nossa Senhora Que tem a sua devota Nossa Senhora? Vai fazer a hora onde? Ah, então Tô vendo Preciso fazer aqui assim Na mão? Só que se você fechar a mão O braço todo tem que ir pro saco É Não é? É lei E aí, Anão? Então tem que pensar outro lugar, né? Não, acho que Nossa Senhora aqui, ó É, eu acho que ir pra início tá bom Só que aí vai ser um braço condenado Qual o braço que você acha que é o mais forte? Mais bonito? Acho que eu tenho mais força nisso E mais estético? Difícil, sim Ah, difícil Olha, grande, hein Caralho, bracinho, pai Caralho, dá lá Tem força, mano Então o braço que você acha mais forte Você não tatua É? É É o braço direito O meu braço direito não tatua não Vai fazer tatuagem também? Será? Tem vontade De fazer um bracelete Bracelete? É aqui, sabe? Aquelas Meio Ah, não Você vai ser a cobaia, pai Tem que ver se o trampo é bom, né Marão? Oh, tá zoando Tem que ser outro na frente, então, hein Tem que ser outro? É a Maria, então A Maria Demorou Eu já tô na fila Vamos treinar? Bora Bora lá treinar Tem marmita depois Vai treinar também? Vou Não, não Quando iniciei a tatuar Comecei a tatuar, né Ficou uma cagadinha Mas isso foi bem de início Já faz cinco anos, né Então, bora Vai lá treinar Aqui já são vocês Vai treinar não ou não? Vamos treinar juntos Agora tem o rumo dela, hein Vai, anão safado Bora? Ei, anão safado, hein Olha aí, ó Todo mundo em prol Até a tatuadora tá no meio aí, ó Alguém me dá Você tá botando o leite aí? Sal, sal, sal Sal Fiz a unha hoje? Fiz 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 Tá grande, não? Ah, não tá muito, não tá grande, não Você gostou? O que você acha, Beto? Tá grande, não? Tá Tá grande O que você acha? Ah, eu particularmente Eu não gosto muito Porque fica Galera, só é de parte unha Tem que ser quadradinha Nossa Sou bom na unha, né? Não Ela tá bem, não Ela curte Que estilo é esse? É Estileto Esse é estileto E esse eu acho que é bailarina Então, é particularidade minha Eu gosto de unha quadradinha, assim, ó Entendi Você gosta como, Beto? Sem essas unhas grinhas Sério? Ele gosta de unha de menininha novinha Ah, entendi Entendi Então é isso, galera Também produzindo, também na produção Olha o que o pessoal tá lá em cima ali Galera, não vejo a hora de acabar aqui, mano Tá acabando Então chega meio ruim aqui, velho Essas geladeiras vão lá pro canto Né? Aqui vai ser um sofá, galera, em hélio Vai bugar, vai bugar Tá acabando Tá acabando Caralho, mansão maromba tá como, mano? Todo mundo aí na produção Quem vai ser a primeira a tatuar, hein? Quem será? Eu fiquei sabendo que você só tatua a mulher? Não, tatua a mãe também Fiquei sabendo que é a Maria Não, meu público alvo Ah, foi pra ela, que ela não queria tatuar você É, o público alvo dela é mulher Eu vou fazer um vestimento de braço nela Ah Eu preciso... Eu acho que eu sou a única que não tem uma Não tem nenhuma? Não tem Vixe Maria É a hora de fazer a primeira Então é isso, cara Tamanho todo mundo em pró Mano, tá muito pó Olha isso aqui, mano Muito pó Tudo, velho A moto Até tira a moto aqui Senão ela vai zoar de tanto pó, velho Fazendo sexta Até o novato ali fazendo Mano, eu sinto aqui igual a faculdade A galera chega Tipo, fala novata A novata Então hoje, amanhã eu já vou distribuir isso aqui, velho Olha a sexta do Beto É assim, ó Todo mundo tem que fazer isso aí, olha Vai ter uma sexta de futebol, bagulho e tudo bem Eu tô vendo aqui uma bola de futebol aqui, olha aqui, galera Que que ele fica fazendo isso? Fica tocando e muito da hora O Beto Fica vendo a minha tatua, fica fazendo assim, ó Daí ele fica fazendo assim, ó Pra você ver alguma coisa É, fica bem assim Olha, Betão Ô, Betão Qual a chance? Cora das suas brisas, tio Cora das suas brisas Tá gostando de brisas Ó, galera, mais um ponto de troca aí Bela pizza, né Tamo trocando alimento aí Por Poqueteleira Por Galera, tá vindo aí, pai? Tá vindo Tá vindo bem pouco, né, rapaziada Vem mais aí na pizzaria, pô Horário bom de funcionar Das Que hora que funciona? Das seis da meia-noite Todos os dias Todos os dias aí Troca o seu alimento aí Pra coqueteleira Tem bastante coisa aí Ainda tem, né? Máscara Adesivo aí, ó Troca por Troca o entrega Pro alimento, pai Em vez do cara pagar a entrega Paga o alimento Fechou? Faz chance, pai Vai lá, ó Falou Quero comprar uma pizza aí Vou pagar com alimento O bagulho, né, ó Mas já venho Nós já trocam Vou deixar o endereço aí, ó Bela pizza Avenida Coronel Meirelles Isso aí, ó Cangaíba Que é Cangaíba, né, pai? É o Penha Cangaíba Cangaíba, isso aí mesmo Então vou deixar o endereço certinho Vem trocar Seu alimento Pelo Uma entrega de pizza aí Tamo junto Então é isso, galera Troca com coqueteleira, né Adesivo, colante Escolante nosso aí Da mansão Por alimento, né, mano Fideliza nós aí Pra ajudar a rapaziada também Mano, o Beto inocente, velho Falou que o cabelo da menina é fedido Falou que o seu cabelo é fedido, mano Não É, tô vendo aí, velho Ele tá tirando meu cabelo Falei, tem cheiro de coco Entendi Você vai deixar eu raspar os cabelos? Vou Tirei Ó, o Tog vai passar na zero aqui Aqui atrás também Cara, que doideira Você tem que tatuar na nuca, velho Mano Vai deixar eu vou passar Essa semana eu passo Tá bom Mano, eu vou passar no teu E eu vou passar no teu Olha isso aqui Nossa, eu acabei de tomar banho Tô toda zoada Caralho, Beto O cabelo dela é fedido, velho Nossa, tem cheiro de coco Ah, pedido Cheira do Tog vai ser fedido Não Não tá, não Não é fedido Eu acho que é fedido Eu amo o cheiro do meu cabelo Bora Pega as pizzas ali Pizzaria, serraninha, bela pizza Partiu O que você não é fedido? Olha, mano, tá saindo até fumaça Caralho, vida de youtuber Tá como, Beto? Tu vai engordar, né, velho? Tá amigosa Vai colocar no... Vai levar no colo, né? Não Levar no colo No colo Peraí, deixa eu botar o refri Põe o refri no seu pé Colezinho de golzeira E aí, velho? Golzinho, curtiu? Porra, curtiu demais Só o Beto que não gostou Você não gosta, Beto? Não, o Beto não gostou muito É o velocidade Não, mas é só a impressão Que é o nosso lado Ah, impressão Vou aos 50 por hora e... Eu não sonho de andar nessa golzeira Você acompanha lá em vez antiga? Acompanho Você não vê? Acompanho Adoro Nossa, Tog Eu lembro que a gente mantinha contato Nos anos aí Ah, eu lembro quando aconteceu O fato com a sua mãe Eu chorei junto com você Vai fazer dois anos Vai fazer dois anos E eu nunca vou esquecer o vídeo Dela encontrando você no aeroporto E eu, aquela cena ali Aquela cena Na hora você falou Para de graça É, na hora assim Depois E juro pra você Depois daquele vídeo Eu comecei a dar mais valor Quando eu vejo a minha mãe Mandando mensagens Se preocupando comigo Meus pais Por mais que eles me dão muita liberdade Sempre estão preocupados comigo E a gente sempre acha que é um saco, né E depois Quando eu vi aquele seu vídeo Eu falei A gente tem que dar valor Para certas coisas Porque depois que perde Não tem mais É isso aí Tá quebrada Tá quebrada Tá quebrada Tá quebrada Tá quebrada Tá quebrada Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto